Música Um incêndio próximo a cidade de regeneração, o fogo se espalhou nas proximidades de uma floresta de eucaliptos, às margens da rodovia estadual PI-236. Mais uma vez, fica o alerta para os motoristas que trafegam pelo Piauí nesta época de incidência alta de incêndios, especialmente na região do semiárido do estado. A fumaça atrapalha a visão e pode provocar acidentes.